No meio da noite eu acordei, isso devia ser umas 3 horas, 2 e meia, 3 horas, eu acordei com muita, mas muita, muita dor. Tipo, a maior dor que eu já senti na minha vida, até provavelmente o dia do meu parto. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trouxemos a nossa gravidinha aqui. Esse é o meu peito, né? Pra gente ficar abaixo. Ah, tá. Meu Deus, Marisa, o peito caiu um pouquinho. Tá brincando. Sim, caiu. Também meio litro de silicone em cada peito. Imagina isso aí. Meio litro de leite pra cada lado. Imagina o leite que vai chegar, né? Bom, galera. A gente tá caindo sem uma estreia, bem que assim, ó. Deixa eu ver. Bom, gente, hoje nós vamos responder. Eu tô muito alta, a gente não tá muito alta. Ai, que altinha. Não, a gente não tá muito grande. Eita, como eu tô com muito teto. Ai, meu Deus, teto. Você não tomou vacina? Vamos pra primeira pergunta. A gente vai responder perguntinhas sobre a gravidez da Natalia hoje. Como vocês vão responder perguntas sobre a minha gravidez? Eu tenho lugar de falda. Eu sou tia. Normalmente tia é a segunda mãe. Suas tias não são suas segundas mães? São sim. Eu espero que vocês possam responder as minhas tias são as segundas mães. Como eu fiz esse bebê? Não, a gente não quer saber disso. Tá, vamos lá. Você tomava algum anticoncepcional quando você engravidou? Até 15 dias antes sim. Eu parei de tomar meu remédio. Na verdade não era anticoncepcional. Você tomou, esperou 15 dias e engravidou? É, eu parei de tomar pra engravidar. Meu Deus, eu fui 15 dias sem gravidez. Mas não era um anticoncepcional normal, né? Não, é porque eu tinha, não sei agora em que pé, que tá a endometriose. Aí eu tomava um remédio pra tratamento da endometriose. Que era tipo anticoncepcional. É, ele não chegava sem anticoncepcional, mas ele atrapalhava na gravidez. Porém eu tomei durante um ano, fiz coisinhas sem nenhum outro tipo de método contraceptivo. A gente percebeu, né, que se tivesse algum método... Não, sem nenhum outro método. Só que não engravidei nesse um ano de remédio. Aí eu parei dia 15 de janeiro. Parei de tomar e dia 3 de fevereiro eu tava grávida. Entendi. O homem é uma máquina. Eita, como joga. Tá, você vai preferir, né? Eu acho que não é nem questão de preferência, né? Mas enfim, parto normal... Prato normal. Um prato normal ou um prato cesárea? Então... Eu sempre, toda a minha vida antes de engravidar, sempre falei que não, eu quero parto... Eu não vou por parte normal, eu não vou por parte normal porque eu acho anormal. Mas agora que eu estou grávida, que eu estou estudando, que eu estou conhecendo mais, eu vou tentar parte normal. Você vai tentar parte normal. Mas daí tipo... Eu vou esperar a Lorena vir no tempo dela quando ela quiser. Se... Mas você já tem que ensinar que ela não se manda. Só que é tipo assim, não é uma questão de, ah, eu vou ser parte normal. Tudo bem. Se eu conseguir, se for tudo bem, ok. Se chegar lá, o médico falar, olha, vamos pra cesárea. Ok também, eu não tenho nenhum problema com nenhum deles. Mas irei para o parto normal. Tem que passar. Você se vê como uma mãe mais liberal ou uma mãe mais rígida, futuramente? Porque a gente não sabe, né? Às vezes você vai falar, falar e lá no futuro pagar com a língua. Não, eu acho que nós seremos, tanto eu quanto o Luiz Henrique, a gente conversa muito já. A gente já conversava antes com pais mais, não rígidos. Mas que a gente vai tentar ensinar as coisas do jeito mais certo possível. Eu vou tentar, tipo, reproduzir a educação que eu recebi. A mãe nunca proibiu a gente de nada. Mas ela sempre ensinou o que é certo e o que é errado. E nos deu limites. Exatamente. Pode, mas, até então... É, exatamente. Ou tipo assim, não faz, mas não faz porque isso vai te acarretar. Isso, 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 isso. Então, eu não acho que isso é ser rígido. Eu acho que isso é a gente dar... Se você simplesmente chegar no adolescente e falar, não, não faz porque não pode. A criança vai continuar. Ela vai querer fazer. É simples assim. Você tem que explicar os motivos. Exatamente. Você tem que dar motivos pra ela... Tipo assim, sair e beber com as tias. Pode, com certeza. Devolvendo ali em casa até uma hora da manhã de roupa. Uma? Certo? Demais? Depende. Depois dos 18 anos eu nem devolver pra tirar pra vocês. Mas depois dos 23, 24, você já pode levar lá pra desbalada? Não entra. Ah, mas... Tá. 15, 16, pode. Gente, você está tendo muitos enjôos? Ai, graças a Deus. Agora, eu estou com 17 semanas. Isso significa exatamente 4 meses. Estou com 120 dias com essa menina aqui dentro. Mas agora... E ela já tem tamanho de um bichinho? Que bicho que é? Ela está do tamanho de um porquinho da Índia. Não, ela é um porquinho. Mas 20 centímetros. Será que ela é um porquinho de você? Não fala assim. Ela não é nariguda, não fala assim dela. Perguntei, será que ela... Não, gente. Eu não estou tendo mais, graças a Deus. Mas até ali... 15 semanas. 3 meses e meio. Foi bem sofrido. Eu fui parar no hospital. Tomei soro. Vumitei na roupa dela. Eu tinha que ficar impressionando com ela. Vumitei na roupa. Fui xixi na roupa. Foi bem lítima. A criança vem... Ela já vem assim, humilhando a gente desde o dia que ela chega. Chegou, já tinha um menino. Tinha acabando tudo. Se o nome não fosse Lorena, qual o nome seria? De menina. Júlia. Júlia. Seria Maria Júlia. E se fosse menino? João Luca. E se não fosse João Luca? João Luca e Lorena Maria. E João Guilherme e Maria Júlia. É, e se eu tiver 4 filhos, esses serão os nossos. Você pretende ter mais filhos além da Lorena? Sim. E... Ah, minha filha. Se você não fizer outra, a gente vai brigar. Na verdade, assim... Indiferente das condições. Todo mundo fala... Ah, espera nascer. Espera... Porque depois você vai se arrepender. Você vai... Não. Indiferente das condições. Se a Lorena Maria for uma... Tempo ouvido. For uma criança terrível. Se eu for a pior criança do mundo, eu vou ter outro filho. Porque eu acho muita covardia da nossa parte, muito egoísmo. A gente deixar uma pessoa sozinha. Tem que ter irmão. Tem que ter irmão. Tem que ter irmão. Eu só dou a opinião de quem cria um, cria dois. É lógico. É diferente de você ter cinco filhos. E... E assim... Custo de filho... Depende do que você quer dar pra criança. É lógico. A gente tem que dar o básico necessário. Mas... Ah, eu quero escola particular. Quero que ela faça natação, inglês, jiu-jitsu. Gente, é caro mesmo. Agora, se você quer criar ela, tipo... Pra ser uma criança feliz, você consegue sim. Acho que dois, no mínimo. E como vocês sabem... Tipo assim... Nós três, a gente... Somos... Irmão. Unidas. Mesmo não parecendo... A gente é muito unida. E a gente sabe da necessidade que é você estar no mundo tendo um irmão. Tanto pra, tipo... Ah, companheiros e tal. Segurar a gente. Ok? Meu filho, quem tem irmão vira a gente rapidinho. É, exatamente. Não só figura. É nitidamente a diferença de uma... Não, eu acho que só a questão de frescura. Mas eu acho que é uma questão mais de senso. Porque, por exemplo... Tipo assim, a Maria... Ah, eu tô tentando falar! Acabei de falar que a teda da Maria tá caída. Você acha que se alguém ou outra pessoa falar, ela vai se importar? Não vai me doer mais. Porque não vai mais ser novidade pra mim. Tá, eu vou explicar. Por exemplo assim, ó. Uma pessoa que tem irmão. Eu tô numa roda de amiga e eu falo uma coisa... A gente vai ser uma merda. Meu irmão... Ah, cala a boca, mas não para de falar merda. A gente não precisa nem falar, mas olha assim, ó. A gente já olha assim. Aí a outra já sabe. A gente não fala merda. A gente fala ali, por favor, não faz boas. Agora, quem tem irmão não tem muita gente pra avisar, entendeu? Porque a gente não tem essa intimidade. Mas que seja amiga, sabe? Às vezes você sai com uma roupa muito ridícula e ninguém te fala. E eu falo, meu Deus, não tem uma irmã, um amigo, então nada. Ninguém sabe. Mesmo que tem amigo, amigo não é tão sincero igual a irmã. É, e eu sempre falo pro Lu assim, um dia a gente vai morrer. Eu e ele, tipo... E às vezes vai deixar a criança sozinha. Ah, mas ela vai casar, vai ter filhos, também vai ter vida. Mas, gente, marido, vai embora. Filho, casa e cresce. Irmão, irmão é pra sempre. Mesmo que você brigue, ele é teu irmão. Amanhã, depois, ele é seu irmão. E pronto. Próximo. No começo, gostaria que... É, você, né? Gostaria... Gostaria... Ah, assim, eu nunca tive gosto. Ah, eu quero, gostaria, prefiro. Eu sempre me vi muito mais sendo mãe de menino. Porque eu sou muito desajeitada. Eu até... Eu fiz uma carta aberta pra Laura e eu escrevi pra ela. Eu não sei fazer penteado, eu não sei pintar a unha. Eu não sei fazer maquiagem. Tipo, não sei mesmo. Ah, mas isso, né, é uma coisa que a nossa mãe não sabia. Que você não sabe que... Você não foi a irmã mais velha que ensinou pra gente. Não vai ser a mãe que vai ensinar pra tua filha. Então, tipo, eu sempre pensei... Nossa, eu tenho muito mais jeito pra ser mãe de piar. Tipo, eu sou toda espavitada, falo alto e... Vai, você consegue, entendeu? Não sou aquela... Ai, meu amor. Então, eu achei que ia ser piar. Mas veio essa menina pra mostrar que, tipo assim... Cê sabe, cê vai. E se cê não souber, cê vai igual. Porque tá aqui já. Também ela tem que lembrar que não é só ela, né? Tem o marido dela também. E o Luiz tem cara de pai de menino. Ele é todo paparizinho de menina. Exato, então. Próximo. Quais foram os sintomas pra vocês quem quer que estava grávida? Gente, não tive... Primeiro que você também fazia um teste a cada... É, como eu estava tentando, mesmo que tomando aquele remédio, como eu disse, ele não era anticoncepcional. Então, existia a possibilidade. Então, como eu estava tentando, como eu tive uma perca lá no começo, então assim... Eu já vinha tentando, enfim. Eu sempre fazia teste. Porém, eu não senti nada. Ai, dor no peito, tontura, senti nada, nada, nada. Um dia, numa terça-feira, dia 5 de março, eu estava na missa e eu tive uma queda de pressão e só apagou minha visão. Apagou tudo. Eu saí lá dentro e falei com a minha orelha, eu tô grávida. Ele falou, por quê? Ele falou, foi só pressão. Eu falei, eu tô grávida. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu tô grávida. Aí, na quarta-feira de manhã, eu fiz o teste. E o positivo. E a Lorena Maria veio. E agora, como você já tinha comentado sobre a primeira perda que você teve do primeiro do Enem, como foi pra você? Como que foi essa perda? Porque, gente, muita gente não sabe que a nossa família tem uma coisinha de sentir, né, Maria? Tem uma visão, ter sonhos. Enfim, a gente tá sabendo das coisas. É que vai esticar o vídeo, se for pra mim contar tudo, mas a gente conta num próximo. Mas foi tipo assim, ó... Conta nesse. Essa é a última pergunta. Essa é a última pergunta. Tá, é... Há uns 90 dias antes, eu sonhei. Eu tive um sonho onde eu perdi o bebê. De um jeito muito específico. E daí eu acordei e falei pra minha esposa. Falei assim, ó... Eu não sei quando, eu não sei qual. Eu vou fazer o primeiro, o segundo, eu não sei quando. Mas eu vou perder... A gente vai perder um filho. Ele falou, o quê? Tá doida? Eu falei, sim. Eu sonhei e foi muito profundo. Foi um sentimento muito sincero do meu coração. E eu falei, Deus veio e me falou isso. E... E... Para, trouxa. Vai bater aqui no pipé. Vai! Enfim. Passaram-se um tempo. Eu tinha até esquecido disso. Mas eu tinha esse sentimento. Eu já tinha esquecido. E a gente foi pra São Paulo no aniversário das meninas. E eu estava mó... Não, eu já estava gravando. Eu estava mó zen. Eu estava mó zen. Eu não bebi. Nada. E a gente sempre sai. A gente sempre bebe. Aniversário dela sempre enche o cu de pachaça. Open, open. E eu não bebi nada. Eu bebi um drink. Não estava no clima. Não tinha... Sabe? Estava muito pra baixo. Enfim. Voltamos embora e tal. No dia 3 de nove... Dia 3 de setembro. 3 do nove. Eu acordei no sábado de manhã muito mal. Mas não era mal. Tipo, é passando mal. Não. Eu estava mal psicologicamente. Parecia que eu estava... Parecia que eu estava no meu pico mais alto de depressão. Eu nunca tive depressão. Mas tipo, eu estava muito triste. Muito chorona. Estava com... Estava muito pra baixo. Deitei de tarde. Dormi muito. Quando eu acordei. Eu só falei pro Luiz Henrique assim. Eu quero comer risoto. E era sábado. Oito horas da noite. O Luiz Henrique rodou a cidade atrás do risoto. Achamos o risoto. Eu dei duas garfadas e vomitei de volta o risoto. Só que eu não estava nem desconfiando que eu pudesse estar grávida. Porque minha menstruação estava normal. Eu não tinha nenhum sintoma. Nenhuma dor. Nenhum nada. Mas beleza. Estava com cólica de menstruação. Já tinha descido um pouquinho. Já tinha sangrado um pouquinho. Mas eu pensei. Vai vir minha menstruação. Estou com cólicas. Ok. No meio da noite eu acordei. Isso devia ser umas três horas. Duas e meia. Três horas. Eu acordei com muita. Mas muita. Muita dor. Tipo a maior dor que eu já tinha na minha vida. Até provavelmente o dia do meu parto. E eu falei pro Luiz Henrique. Me leva pro hospital que eu estou morrendo. Eu falei. Eu falei assim. Eu vou morrer. Eu estou com uma dor que eu nunca tinha na minha vida. Eu vou morrer. Ele falou. Então se tiver de um hospital. Vamos pro hospital. Quando eu desci da minha cama. Que eu ia me trocar. Eu me posicionei na cama. Tipo de quatro apoio. Eu coloquei a mão assim na cama. E os pés estavam no chão. E escorreu o sangue na minha perna. Era frio. Setembro. E eu estava de calça. E sujou a minha calça. Quando eu olhei. Eu me vi exatamente na mesma situação do meu sonho. No meu sonho. Eu perdi o nenê exatamente assim. Naquela hora. Deus parece que veio. Tipo. No meu coração. Me acalentou. E eu falei. Não. Eu não quero ir pro médico. Eu não quero ir pro lugar nenhum. Eu vou tomar um banho. E eu sei o que está acontecendo. E ele ficou tipo. Que era três horas da manhã. Ele não tinha nem acordado direito ainda. Coitada. Até mais o Luiz. Que tipo. Além dele ser homem. Já tem um pé. Já é devagar. O Luiz é um pouco mais devagar. Ele é muito tranquilo. Ele é o sossego dele. Tá bom. Então a gente toma banho. Vai melhorar. Isso quer um remédio. Eu pego o remédio. Eu falei. Não. Não quero remédio. Fui e tomei banho. E eu tive o aborto no banheiro. Dentro do box. Sozinha lá. Enfim. Fechei a porta. Tranquei. Eu abortei tudo. Exatamente como no meu sonho. Eu saí dentro do banheiro. E falei. Eu tive um aborto. E ele falou. Bom dia. Aborto do que? Você nem estava grávida. Eu falei. Foi um aborto. Ele falou. Então vamos para o hospital. Eu falei. Não. Eu vou deitar e vou dormir. E amanhã a gente vê isso. Porque eu já tinha abortado. Não tinha o que fazer no hospital. Deitei dormir. Na segunda. Isso era no sábado. Sábado para domingo. Passei o domingo muito mal. Muito, muito, muito mal. Eu não sentia dor. Tipo. Ah, eu perdi meu filho. Não. Eu só estava mal. Mal mesmo. Na segunda-feira eu fui para o hospital. Fiz um teste. Exatamente. Estava grávida. Porém em perca de HCG. HCG é o hormônio da gravidez. Três dias depois eu fiz o exame. Já tinha zerado meu HCG. Já tinha voltado meu corpo ao normal. Mas eu passei três meses tendo sintomas de gravidez. Três meses. E a gente passou três dias. Tipo. Será que o HCG vai aumentar? Se eu puder abaixar a sua mão. É. Então toda a família ficou tipo... Só que eu já sabia. Eu já sabia. Eu já tinha falado para elas. Será que o HCG foi uma boa? Não criei expectativa. Meu coração já sabe. Só que ainda assim eu ficava. Vai ter. E se? E se amanhã eu abrir esse exame ele aparecer? A gente sabe. Mas o meu coração já sabia. E foi assim. Só que hoje. Hoje vai fazer dois anos agora de setembro. Não é uma dor mais. Às vezes as pessoas falam. Ai meu Deus. Tá tudo bem. Não é mais uma dor. Eu acho até injusto eu falar. Eu sei qual é a dor de perder um filho. É mentira. Mentira. Eu não sei qual é a dor de perder um filho. Eu não sabia que eu estava grávida. E não deu tempo de criar... Esse amor. Esse sentimento. Ele foi muito cuidadoso com você. Pra você não sofrer a dor de perder um filho. Exatamente. Foi um cuidado muito grande comigo. Doeu ali. Dois, três dias. Doeu. Foi até tipo uma questão de adaptação. A gente entendeu o que tinha acontecido. Mais do que dor. Eu tinha muito... Muita... Era dúvida. Por que? Por que me dar e levar? Por que ele não podia ser eu? Hoje, depois de um ano. A gente... Através de muita oração. E muita conexão com Deus. Eu consegui entender que não era o nosso momento. Não era o nosso dia. E tá tudo bem. Nosso anjinho tá lá no céu. Às vezes as pessoas perguntam. Qual era o nome? O que que era? Não sei. E tá tudo bem. E hoje estamos aqui com a senhora Lorena. Muito felizes. Graças a Deus. Que é o nosso arco-íris. Gente... A Lorena Maria... A gente fala que é arco-íris. É porque teve a perda do primeiro nenê. E também a Lorena Maria é esperada por toda a família. Porque a... Quando a Maria Natália teve o aborto, ela já estava tentando engravidar. Então a gente já tava... Toda a família sendo torcida. Vai, tipo... Engravidou, engravidou. E aí engravidou e perdeu. Então a gente ficou muito triste. Quando eu falo que eu engravidei em 15 dias, vocês vão falar... Nossa, só. Mas não é isso, gente. Não são 15 dias. Eu fiquei... Você sabia que eu tava na escola? Quando a mãe pegou... É que, tipo assim... Eu sempre... Eu já contei. Eu tava sempre querendo ter um sobrinho. E aí... Eu ainda tava um pouco naquela fase de muito querer ter um sobrinho. E tava toda afetada a minha cabeça por ter um sobrinho. E aí o dia que, tipo... A mãe pegou e falou... Ah, não. Mandou mensagem pra gente falando isso. E falou que não era pra gente criar expectativa. Que a língua do exame ia sair. E aí eu ficava chorando, assim, na sala de aula. Porque eu não queria... Eu chorei uma única vez. Um único dia. Foi o dia que chegou o segundo exame. Que, realmente, o meu vestido já tava zerado, já. Eu cheguei em casa. Eu arranquei toda a minha roupa. Deita na minha cama. E chorei. Ah, sim. Detalhe muito importante. Eu cheguei toda a minha roupa. Eu chorei muito. Demais mesmo. Por isso aí que veio. Deus tá do meu lado. Chorou comigo. E foi isso. E foi isso. Tipo assim... Vocês não sabiam, mas eu fiz. É... E foi isso. Tipo, a minha dor maior foi nesse dia. Foi o dia que eu mais senti uma dor. E depois disso, eu só comecei a rezar. Entregar, né? Pra Jesus que a alma do meu filho pudesse se encaminhar. E, enfim... Como eu disse, né? Eu tô fazendo uma postagem. Deus sabe o motivo de que você veio. E sabe, melhor ainda, o motivo de você não ter ficado. Então, quem somos nós, né? Pra falar e... Queria. Não, não queria. Eu queria que fosse exatamente como Deus quis que fosse. E cá estamos nós. É isso, galerinha. Final do ano, Lorena Maria vai estar em casa. Ai... Finalzinho de outubro. A minha boca tá enchendo. Cara, sabe que a gente tinha que fazer um vídeo mostrando as coisas que a Lorena Maria fez? Porque a mulher lá não me respondeu. Tá, gente. Vamos finalizar o vídeo. Vamos, galera. O vídeo foi esse. E levou um golpe. E a mulher que me deu um golpe. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Um beijo. Tchau. Pô, Nicole. Nicole, dá tchau pro vídeo. Vai acabar com a raça da Braga, mano. Porque eu comprei um negócio e a mulher não vai entregar. Não sei, eu criei muita expectativa. Nossa, eu tô sem cara. Tchau, gente. Tchau, gente.